Eu já lavei o meu carro Vou lá, vou lá, que hoje vai rolar O Madalena, se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá até balada Quero pedir pra você, na madrugada, dançar Vou lá, até o som, amanhã Gata, me liga, mas tá até balada Quero pedir pra você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar O Madalena e você Madalena, se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá até balada Quero pedir pra você, na madrugada, dançar Vou lá, até o som, amanhã Gata, me liga, mas tá até balada Quero pedir pra você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar O Madalena e você O Madalena Est-ce que ça va toujours ? Vous entendez pas tout au fond Est-ce que ça va toujours ? Gata, amiga, mais tarde, balada Quero com ti com você na madrugada Dançar, voar, até o sol raiar Gata, amiga, mais tarde, balada Quero com ti com você na madrugada Dançar, voar, que hoje vai rolar Madalena, se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Condição, que hoje vai rolar Gata, amiga, mais tarde, balada Quero com ti com você na madrugada Dançar, voar, até o sol raiar Gata, amiga, mais tarde, balada Quero com ti com você na madrugada Dançar, voar, que hoje vai rolar Madalena Madalena Gata, amiga, mais tarde, balada Quero com ti com você na madrugada Dançar, voar, até o sol raiar Gata, amiga, mais tarde, balada Quero com ti com você na madrugada Dançar, voar, que hoje vai rolar Gata, amiga, mais tarde, balada Gustavo Lima Gata, amiga, mais tarde, balada Gata, amiga, mais tarde, balada